Você já parou pra pensar que com Jesus é tipo assim, tudo diferente? Gente, é sério, incrível, olha isso. Porque pra Jesus, pra viver, é preciso morrer. E aquele que quiser ser o maior, vai ter que ser o menor. Aquele que quiser ser honrado, precisa fazer o quê? Se humilhar. Aquele que quiser ser servido, precisa servir, sem esperar absolutamente nada em troca disso. Aquele que quiser ganhar, precisa perder. Aquele que quiser ser amado e perdoado, antes, precisa amar e perdoar primeiro. Aqueles que querem estar com ele um dia e herdar a salvação, precisam negar a si mesmos, tomar a sua cruz e seguir. Com Cristo, quanto mais sabedoria uma pessoa tiver, mais humilde e servo essa pessoa precisa ser. Porque afinal de contas, toda a sabedoria e a inteligência humana é completamente desprezível em comparação à sabedoria e à glória de Deus. Antes de José ser governador do Egito, ele foi desprezado e vendido pra ser um escravo. E dentre os filhos de Gessé, aquele que foi escolhido pra se tornar rei de uma nação, não era o mais caro, bam, 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 não. Era o mais desprezado, o mais esquecido de todos. E simplesmente tudo isso acontece porque Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar as sábias e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. É incrível saber como Deus usou e usa as coisas insignificantes, desprezadas e fracas deste mundo. E ele usa exatamente essas coisas e essas pessoas pra reduzir a nada, aqueles que se acham importantes, empoderados, grandes e maior que todo mundo. E não, nada dessas coisas vem de nós, mas vem de Deus. Porque se existe algo de bom em nós, esse algo é Jesus. É o Espírito de Deus que move dentro de nós porque ele nos auxilia em nossa fraqueza, porque nós não sabemos como orar. No entanto, o próprio Espírito intercede por nós, com os gemidos impossíveis de serem expressos por meio de palavras. Porque todos nós pecamos e estamos destituídos da glória de Deus, mas nós somos justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que existe em Cristo Jesus. Para que então, resumindo tudo isso, nós sejamos considerados geração eleita, sacerdócio real e nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, escolhidos a fim de proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas, para sua maravilhosa luz. Ele veio, ele morreu, ele ressuscitou e ele voltará. Que essa esperança venha inundar o seu coração todos os dias, a cada dia e até o último dia. Não desista. Falta pouco. Um dia, toda dor e toda lágrima vai ter um ponto final. Jesus voltará. Guarde o seu coração nessa promessa infalível, porque as promessas dos homens sempre falham, mas ele não falha. Um dia, tudo isso vai ter um ponto final. E você vai então poder ter a oportunidade de ver os olhos do seu Salvador e receber dele a coroa incorruptível e eterna e a vida eterna pra sempre ao lado dele. Que Deus te abençoe muito. E se essa mensagem de alguma forma pode abençoar a sua vida, compartilhe com alguém. Beijo. Tchau.